Vamos jogar agora! Me deseja sorte, Rocky! É sua hora de arrasar Olho nesse troféu e não vá errar Rebater e correr Não seja bobo, mostre seu jogo Agora! Yeah! Yeah! Mostre seu jogo Agora! Yeah! Yeah! E não importa se ganhar, perder Jogar já é vencer Se divertir é o que vai valer Vai agitar o negócio é se mexer É hora! Mostre seu jogo Agora! Yeah! Yeah! Mostre seu jogo Agora! Yeah! Yeah! Mostre seu jogo Eu vou acertar o homerun dessa vez Tô sentindo nas minhas barbatanas Não, se eu puder evitar Agora, onde foi parar aquela bola? Hum... Ah, está aqui! Aí vai minha bola curva rápida E lá vai ela Uou! Que tacada forte! Talvez meio forte demais Aquela é a toca da lesma do mar! Bom, parece que a gente não vai ver mais aquela bola de novo Ei! Alguém aí viu o Rocky? Eu deixei ele bem aqui Oh-oh! Acho que talvez eu Meio que Com certeza Arremessei O Rocky Oh! Rocky! Rocky!